Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Top Mais Notícias. No vídeo de hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha dos famosos. E para quem ficar até o final do vídeo, vai ganhar um presente. Então, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Sem mais enrolação, bora para a notícia de hoje? Aos prantos, esposa de Sorocaba expõe problemas de saúde de sua bebê de oito meses. Muita dor. Bia Rodrigues relatou para os internautas os dias de tensão que viveu ao lado da filha caçula, Fernanda. Nascida em novembro do ano passado, a pequena é fruto do casamento com o sertanejo Sorocaba. A influencer, contou que a filha apresentou dores e febres altas. Foram umas noites um pouco difíceis, mas tudo passa, graças a Deus. Ela teve febres altas, de 39, 38,5 graus. No início, achei que era o dentinho, mas como poderia ser dente com uma febre tão alta? Não tinha sintomas respiratórios, não tinha coriza, não tinha tosse. Daí, a mãe fica. O que tá acontecendo? Relata Bia. Por conta da persistência dos sintomas, Bia achou melhor levar a pequena até o hospital. Além da febre, ela estava com dores e estava com um choro inconsolável, daqueles que nem a amamentação resolve, disse. Ao chegar no hospital, os médicos perceberam algo de errado com o abdômen de Fernanda. A barriguinha dela estava bem distendida. A pediatra pediu um ultrassom para descartar qualquer hipótese cirúrgica, de emergência. Todo mundo apavorado, relata Bia. Mesmo com as medicações, o choro de Fernanda ainda persistia. Ela estava sentindo muita dor, chorando. Não tinha medicação que tirasse a dor. Fizemos todos os exames, de urina também. Não deu absolutamente nada. Nada de nada. Fizemos um painel viral, nada, contou Bia. Bia se emocionou ao relatar as orações que ela e a família fizeram pela saúde da pequena. Oramos e enquanto a gente esperava o resultado, ela queria comer. Eu abri a comidinha que levei de casa e ela comeu, explicou. Bia não entrou em detalhes sobre o que acometeu a pequena, mas deixou uma mensagem sobre o poder da oração. Só queria compartilhar um pouquinho aqui do amor de Deus por nós e dizer que Ele sempre está cuidando de tudo, quando damos a Ele o controle. Escreveu. E essa foi a notícia de hoje para você aqui no canal. E se você ficou aqui comigo, pode pegar o presente que te prometi no começo do vídeo. Basta clicar no primeiro link na descrição do vídeo. E se você ainda não se inscreveu, aproveite agora para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.